Tem que ver o preço Leixo, remexo, na inquisição Só quem já morreu na fogueira Sabe o que é ser carvão Eu sou pau pra toda obra Deus das asas, a minha cobra Minha força não é bruta Não sou frera, nem sou puta Porque nem toda feiticeira é corcunda Nem toda brasileira é bunda Meu peito não é de silicone Sou mais macho que muito homem Nem toda feiticeira é corcunda Nem toda brasileira é bunda Meu peito não é de silicone Sou mais macho que muito homem Sou rainha do meu tanque Sou pago indignada no palanque Fama de porra louca, tudo bem Minha mãe é Maria Ninguém Não sou atriz, modelo dançarina Meu buraco é mais em cima Porque nem toda feiticeira é corcunda Nem toda brasileira é bunda Meu peito não é de silicone Sou mais macho que muito homem Nem toda feiticeira é corcunda Nem toda brasileira é bunda Meu peito não é de silicone Sou mais macho que muito homem Nem toda feiticeira é corcunda Nem toda brasileira é bunda Meu peito não é de silicone Se é mais macho que muito homem Se é mais macho que muito homem Se é mais macho que muito homem Da 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 da